...do São Paulo, Miller. Aí gastando seus jogadores mais experientes logo no início. Batalha vai ali, perturba a vida do Miller. Miller põe a bola, ele tira. O Terrada fica de longe, estou olhando. Palinha perdeu o primeiro pênalti. Cardoso marcou para o Olímpia. Miller ajeita para a cobrança. O São Paulo ainda tenta mesmo em desvantagem. Aí Miller, vai partir no pé direito, partiu Miller, bateu, é gol! Gol do São Paulo, Miller. Aproveita o segundo pênalti, Miller. Bate firme no canto direito. Caiu no canto certo o goleiro Batalha. Ele foi muito bem, ele se atrasa o máximo possível, reparem. Saiu já um pouquinho antes, mas espera até o último.